Soldados de Jesus, nós chegamos sobre a cruz, com São José e Maria. Com muita alegria, milhares de fiéis, devotos e liguistas participaram da Santa Missa do primeiro domingo do Advento, presidida pelo Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Dom Luiz Fernando Lisboa, na manhã do último domingo, no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. A celebração eucarística marcou mais uma edição da Romaria das Ligas Católicas ao Convento, uma manifestação de fé tradicional e repleta de louvores à Sagrada Família. O encontro no convento reúne anualmente as três federações das ligas, sendo elas da Arquidiocese de Vitória, Diocese de Cachoeiro e Diocese de Colatina. Este ano, liguistas de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e de Juiz de Fora, Minas Gerais, também participaram do evento, aos pés de Nossa Senhora da Penha. A Romaria começou às oito horas com a concentração e saída da prainha. Os fiéis subiram rezando o terço. Às nove horas teve início a Santa Missa, com a acolhida da imagem da Mãe da Penha. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Dom Luiz também abençoou a coroa do advento e foi acendida a primeira vela nos ritos iniciais. Na homilia, o bispo de Cachoeiro destacou que o advento nos prepara para a celebração do Natal, que não é o aniversário de Jesus. Jesus é tão humano, tão humano, que só podia ser Deus. A festa da encarnação, longe de ser o aniversário de Jesus, e Jesus não precisa que cantemos parabéns, porque ele já nasceu há muito tempo. O Natal, mais do que isso, é a festa da encarnação de Deus que se faz presente no mundo e revela o seu rosto em Jesus. Celebrar, portanto, o advento, esse tempo de espera, esse tempo de preparação para a chegada de Deus, porque Deus chega, Deus quer chegar a todo o tempo na nossa vida e não apenas passar pela nossa vida. Ele quer habitar em nós. Ele quer um lugar na nossa vida. E o lugar de Deus, nós sabemos, é sempre o primeiro. Sobre as ligas católicas, Dom Luiz lembrou que os serviços da igreja devem estar em comunhão com o Santo Padre e servir, sobretudo, os mais pobres. Mais do que nunca, hoje, é tão importante a presença dos cristãos batizados e batizadas na igreja. A partir do Vaticano II, que aconteceu lá na década de 60, os leigos foram assumindo o seu lugar, o seu espaço, o seu protagonismo na igreja. Por isso temos tantos leigos, catequistas, animadores, coordenadores, ministros e ministras. E isso é muito importante. A liga católica sempre foi muito unida, sempre viveu muito em comunhão com a igreja, com o Santo Padre, com os ensinamentos da igreja. Então é importante que todos vocês, liguistas, coloquem como centro de suas vidas Jesus Cristo. Não existe liga católica, não existe nenhum movimento, nenhuma instituição na igreja, se não for em vista da comunidade. Eu sou liguista para servir a minha comunidade. Eu sou liguista para criar comunhão na minha comunidade. Eu sou liguista para ser catequista, para ser ministro, ministra, para ser animador de círculo bíblico, para fazer a vida correr dentro da minha comunidade. Porque é lá que Jesus, de maneira muito especial, se manifesta. A liga católica é um movimento formado por grupos de fiéis que falam da importância da adoração a Deus e da prática da devoção à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Ela surgiu na Bélgica em 1844. Os desafios das famílias existem, nós sabemos, né? E a liga, ela recorda a missão que temos todos nós de abençoar os lares, de trazer pela imagem da Sagrada Família Jesus, Maria e José, o bem, a promoção da paz, o diálogo familiar em meio às contradições do mundo. Uma família que reza unida, já disse nosso querido santo padre, o Papa João Paulo II, né? Família que reza unida, permanece unida. As ligas católicas trazem ao coração da igreja essa unidade e ajudam as famílias a conhecerem mais Jesus, Maria e José. A igreja, ela tem um trabalho muito bom com os leigos e a oportunidade que o leigo tem, através da liga católica de Jesus, Maria e José, é justamente chegar nos lares, chegar nas casas, onde nós muitas vezes, como ministros ordenados, não temos essa oportunidade ou temos essa dificuldade. E a liga faz muito bem isso, essa catequese familiar. Em nome de Jesus, Maria e José. Principalmente dentro da igreja, hoje a liga católica, hoje uma paróquia que se encontra com liga católica, ela trabalha, hoje é muito importante. Dentro da igreja é um grupo que hoje nós vamos completar 180 anos de existência e é muito importante dentro da comunidade e dentro de uma paróquia. É esse interesse que devemos buscar de encerrar o ano mais unidos, mais próximos uns dos outros, mais fiéis às coisas boas que a vida tem a nos oferecer. Contra toda a cultura do descarte, precisamos proteger nossas famílias, rezar juntos, levar a oração para o interior de nossas casas, promover o diálogo entre pais e filhos. Isso que nós devemos trazer ao coração é esta mensagem. Conversem mais, dialoguem mais, se amem melhor e rezem sempre. A missa ainda contou com a participação da pequena Antonella Almeida e de seus pais. Ela é fruto de um milagre por intercessão de Nossa Senhora da Penha, isto porque nasceu com paralisia cerebral, mas hoje está andando e agradecendo a Mãezinha das Alegrias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.